E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaziada, agora eu vou passar a dica insana pra vocês poderem tá conseguindo comprar esse monstrão aqui, galera. O Shin Shark Gira, que pra mim é Godzilla e não tem conversa, tá rapaziada? Vai botando aquele like aí, dá aquela moralzona mesmo, compartilhando com o amigo de vocês e se inscreve no canal, tá rapaziada? A dica é a seguinte, galera. A dica é a seguinte. Vocês vão vir aqui, ó galera, tá vendo aí? As pérola tão custando, duas mil pérola, tá custando 37,90. Tem muita gente ainda que não tem os outros tubarões. Tem quatro tubarões pra você chegar no Godzilla aqui, tá galera? Tem quatro tubarões que você tem que comprar com pérola, tá? E como vocês vão conseguir fazer isso, tá? Vão ver aqui as joias. As joias tá caras, hein galera? Olha o preço das joias aí, tá rapaziada? É o seguinte. Antes de tudo, eu vou tá mostrando pra vocês o aplicativo. São três aplicativos pra vocês conseguirem dinheiro pra poder tá trocando aqui no jogo, tá rapaziada? Assiste até o final, assiste até o final que eu vou tá mostrando que realmente dá dinheiro, galera. Realmente dá dinheiro. E eu vou tá explicando como você também vai conseguir um trocadinho pra pelo menos comprar essas duas mil pérolas, galera. E pelo menos essas duas mil pérolas. Tá vendo isso aqui, rapaziada? O primeiro aplicativo é o Kawaii. O segundo é o TikTok e o terceiro é o TikTok Lite. Vou tá deixando todos os três na descrição. Presta atenção. Assiste, galera, até o final. Tá? Assiste até o final porque a dica é insana. A dica é insana. Eu já tenho aqui, ó, 243 reais. Sendo que eu já fiz muito, mas muito saque de 500 reais. Entendeu? Muito saque de 500 reais. Você, mesmo você não tendo ninguém pra convidar amigos, tá? Não sabe divulgar essas paradas. É muito simples, tá, galera? É muito simples com a dica que eu vou dar pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir pelo menos as duas mil pérolas. Entendeu? Pelo menos as duas mil pérolas. Se você colocar meu código agora nos três aplicativos, vocês vão conseguir. Preste muito bem a atenção como é que funciona, tá? Você vai no primeiro link da descrição. Tem três. Vai um de cada vez. Baixou o do Kawai. Você vai abrir uma página pra você. E vocês clicam ali em baixar, tá? Pelo meu link. Meu código também vai tá lá. Você baixa na Play Store. Instalou, beleza? Entrou no aplicativo. Você entrou no aplicativo. Você vai deparar com a página. Logo de cara vai abrir uma página pra você colocar a sua conta do Facebook. Ou a sua conta do Gmail. Pra você fazer o registro. Fez o registro, galera. Fez o registro. Vou tá mostrando pra vocês o que que vai acontecer aqui, galera. Vocês vão vir pra essa tela aqui. Chegou nessa tela aqui. Vocês vão clicar nessa moeda, galera. Vão clicar nessa moeda aqui do Kawai. Aí vai abrir essa página pra vocês aqui. Tá vendo aqui onde tá meu código aqui? Kawai 9577771453. Aqui, galera, vai abrir um campo pra você botar o meu código. Pra você começar a participar das promoções, tá, galera? Começar a participar das promoções. Aí, no TikTok Lite, no TikTok normal, é o mesmo procedimento. Então, eu não vou nem abrir o aplicativo pra mostrar pra vocês, tá, galera? Não vou nem abrir o aplicativo pra mostrar pra vocês. Beleza? Eu vou falar pra vocês nesse aplicativo aqui, cara. Eu joguei uns 10 mil reais. Entendeu? Ah, tuba, mas você é youtuber. Sim. Beleza, eu sou youtuber. Agora, como você vai conseguir? Mãe, eu preciso baixar um aplicativo no telefone da senhora e assistir por 10 dias. Porque tem uma promoção e realmente paga. E paga via Pixie. Entendeu? Paga via Pixie. Não tem problema pagar na hora, galera. Paga na hora, tá? Aí você vai entrar aqui na promoção. Convide um amigo e ganhe até 60 reais, galera. Convide um amigo e ganhe até 60 reais. Esse aqui, ó, é o teu convite de amigo. Você clica aqui embaixo, ó, copiar. Entendeu? É um link. Beleza? Tem várias dicas. Você assiste o vídeo. Você ganha dinheiro assistindo o vídeo aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Essa moeda aqui, ó. Kawaii Gold. Eu tenho 47. Olha quanto que ela vai me dar em reais. Vou botar aqui em reais de gata. Não vejo gata agora. Olha isso. 4 reais e 77. Quase 5 reais só assistindo o vídeo. Entendeu? Só assistindo o vídeo. Então, rapaziada. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Você que tá querendo comprar todos os tubarões pra chegar nesse tubarão dessa atualização. A dica é essa. E você que já tem e quer um trocado pra comprar um açaí no final de semana, essas coisas também. É muito simples, galera. É muito simples. Só seguir esse passo a passo, tá, galera? Que eu tenho certeza do sucesso, tá, galera? Se vocês tiverem alguma dúvida, meu telefone vai estar aí na descrição. Manda mensagem pra mim no zap que eu explico como que funciona. Beleza? Então, rapaziada. Esquece de gostar do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau.